Fala, torcedor do Rubro Negro, sejam bem-vindos ao canal. Fenômeno está de olho em Zagueiro Dufla. Se você é torcedor do Mengão e não quer perder as novidades, se inscreva no canal que vou te manter sempre bem informado. Marinho é alvo constante do Cruzeiro, que agora é comandado por Ronaldo Fenômeno à frente da SAF. Depois do título da Série B, o R9 quer fortalecer ainda mais o elenco celeste. Do elenco rubro-negro, o Bola VIP Brasil descobriu que há mais um jogador com potencial, o lateral-direito Mateuzinho, que terminou a temporada na reserva de Rodinei. No meio do ano, Mateuzinho renovou o contrato com o Mengão até o final de 2026 com multa recisória no valor de 100 milhões de euros. Seus salários giram em torno de 120 mil reais por mês, totalizando cerca de 1,6 milhão de reais por ano. Apesar de não ter encerrado o ano como titular, o jogador está recebendo olheiros da Europa e mais agora da Raposa, que aposta nas melhores oportunidades para o ponto a ser titular em Belo Horizonte. Se você é realmente fanático pelo Mengão, então você precisa deixar seu like para que o YouTube continue te notificando sobre nossos novos vídeos. Aos 22 anos, Mateuzinho disputou um total de 47 partidas na temporada com dois gols marcados e cinco assistências para os companheiros. Internamente, é um dos jogadores considerados negociáveis no plantel, mas a direção prefere uma venda definitiva. Um modelo de empréstimo não é cogitado, mas Ronaldo quer usar o bom relacionamento com o Marcos Braz para encontrar uma solução. Será que Mateuzinho vai embora do Mengão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o Mengo.